Inclusive, hoje à noite, tem programa especial na tela da CNN Brasil. A luta do Rio Grande do Sul sobre vivência e reconstrução. Elisa Weck e Muriel Porfiro entrevistaram o historiador e professor Leandro Karnal. Os três, que são gaúchos, conversaram sobre as enchentes que atingiram o Estado. Relembram histórias, falam sobre o futuro e também sobre a crise de confiança em momentos desafiadores. A gente vive, professor, uma crise de confiança ou isso é natural do ser humano? Ou o momento em que nós vivemos, a sociedade como é composta, como é feita, ela faz com que nós sejamos muito desconfiados? Eu vou dar dois enfoques. A desconfiança não é um defeito. A desconfiança é uma medida protetiva. A desconfiança é uma medida de prudência. Então, eu vou começar com o enfoque religioso. Para o enfoque religioso, o que é avaliado é a sua caridade. Não importa se ela chegou à pessoa, você fez o que deveria fazer. Para o enfoque da cidadania de um Estado laico, eu tenho que doar e exigir mecanismos de transparência. Então, é uma educação para o cidadão. É fundamental doar. Nós não temos a cultura dessa filantropia pública. Só temos em época de tragédia. Nós precisamos doar, nós precisamos instituir essas doações e lembrar que esse dinheiro é essencial e o trabalho voluntário também é essencial. É preciso pensar que nós temos que pensar soluções globais. E, acima de tudo, isso vale para todos os prefeitos, para o governo do Estado, para o governo federal, não fazer políticas de governo, mas políticas de Estado, ou seja, políticas permanentes. O Rio não é uma criação do PT, do PL, do MDB. O Rio é um fato hidrográfico, é um fato hídrico. O Rio vai continuar lá, não é de um partido. A entrevista completa com o Leandro Karnal, você acompanha hoje, às 9 horas da noite, aqui na CNN Brasil, não perca.